Fala queridões, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago um assunto que vocês me pedem muito. Eu venho falar sobre os produtos que eu uso no meu cabelo. Tudo bem que o meu cabelo tá super curto, não tá tão bonito como era antes. Sim, eu já tive cabelo bonito, olha aqui. Mas independente do tamanho do cabelo, se ele é curto, se ele é comprido, se ele é médio, ele tem que ser cuidado. E eu me arrependo tanto de ter descoberto tão tarde que cabelo de homem também precisa ser cuidado igual de mulher, afinal cabelo é cabelo. Então meu irmão, se você quer ter cabelo bom, é melhor você deixar o preconceito de lado e cuidar desse cabelo também. Porque não existe cabelo bonito sem cuidados. E nesses cuidados pode incluir shampoo, condicionador, máscara, leave, pomadas e por aí vai. Então queridão e queridona, se você quer saber quais produtos que eu uso, é só continuar assistindo esse vídeo. Mas antes, se você não é inscrito, seja bem-vindo e aproveita e se inscreve agora. E deixa o seu like também, porque eu sei que queridão e queridona já deixou o like bem nesse. Então gente, para vocês que me acompanham, vocês já viram que eu platinei o cabelo, que eu estou em um estado de transição, que eu estou esperando sair todo o loiro, para eu poder deixar crescer o cabelo. E nesse meio termo, eu corto o cabelo toda semana para sair o loiro. Então ele está curto, mas eu vou deixar ele crescer de novo. Como vocês sabem, no canal eu tenho o Projeto Sansão, que é nada mais que a versão masculina do Projeto Rapunzel. Eu trago várias receitas caseiras que eu sempre usei e uso até hoje. E trago produtos baratos em conta para fazer o cabelo crescer. No começo era mais voltado para o público masculino, mas agora chegou bastante queridonas. Então fiquem à vontade e podem fazer as receitas também, porque esse projeto é para fazer o cabelo crescer. No meu caso, não é para fazer o cabelo crescer, para ficar grande. É para ele crescer, para eu poder fazer o que eu quiser. Qualquer coisa, cortar, pintar, estragar, arrumar de novo. Então esse projeto, ele é bem legal e funciona, gente. São tudo coisas naturais e produtos eficientes para fazer o cabelo crescer mais rápido, bonito e saudável. Eu vou deixar aqui na box a playlist com todos os vídeos do projeto, né? Que aí você pode assistir com calma, inclusive ver a paródia da Anitta que eu fiz para esse projeto, né? Sim, eu adoro paródias e fiz uma da Anitta. Assiste lá. Então, gente, para esse vídeo não ficar muito longo, eu separei alguns produtos que eu uso. Mas se vocês gostarem, é só escrever aqui nos comentários que eu trago mais produtos que eu uso, tá bom? Então, para começar, eu não podia deixar de fora esse produto aqui, ó. SOS Forever Lease. Foi ele que fez praticamente eu voltar para o YouTube. Foi um dos meus primeiros produtos que eu fiz quando eu escolhi o cabelo a primeira vez. Vou deixar o link aqui também na box para você assistir. É um vídeo que eu falo que ele salvou o meu cabelo e ele salvou mesmo. O que ele é? Ele é um produto anti-emborrachamento. Sabe quando você descolora o cabelo, o cabelo fica elástico, emborrachado, aquele aspecto horrível? Então, em apenas 3 minutos ele recupera o cabelo. Foi milagroso mesmo, gente. Eu resolvi gravar o vídeo porque ele funcionou comigo de verdade. Eu não estou ganhando nada para falar isso. Eu estou falando porque é verdade. Tanto que eu usei ele a primeira vez lá e eu estou vindo fazer o vídeo porque eu falei, Caramba, ele funciona mesmo. Então, eu preciso compartilhar com as pessoas isso. Outro produto que eu uso também e não troco, gente, é esse aqui, ó. Da Coifer. Ele é um shampoo e uma máscara capilar com microesferas. Gente, isso aqui é bom pra caramba. Ele serve para cabelos danificados. Ele combate a elasticidade e a porosidade dos fios. Então, se você tem o cabelo ressecado, cabelo poroso, gente, isso aqui é incrível. Fora que as mulheres vão adorar isso aqui porque ele tem um cheiro, gente. O cheiro dele é forte. Homem não gosta muito, né? Eu também não sou muito ligado no cheiro. Mas as mulheres vão e o cheiro fica no cabelo, viu? O cheiro fica no cabelo e é bem legal. Se fosse só pelo cheiro, já estava bom para as mulheres, né? Mas não. Ele tem um cheiro bom e ele também é milagroso. Eu gosto das coisas milagrosas. Já perceberam, né? Tudo que eu trago aqui é uma espécie de milagre. Se eu estou mostrando para vocês aqui esses produtos, é porque eles são milagrosos mesmo. Outro que eu uso muito também é esse aqui, ó. Anabolizante capilar. Eu tenho esse que é da Nutrimax e tenho também um que é da Foreverliss. Como o nome dele já diz, ele é um anabolizante. Ele serve para dar força para os cabelos. Ele nutre, hidrata e recupera os cabelos também. Eu tenho resenha dele, só que é o da Foreverliss. Está aqui no canal também. Então, gente, ele tem queratina, creatina, arginina, aço e proteína, whey protein, complexo B e óleo de coco. Porque óleo de coco não podia faltar, né? Eu não trago ele aqui, porque eu já tenho um vídeo, né? Mas óleo de coco é uma coisa que eu não paro, não deixo de usar nunca, para tudo. Eu como óleo de coco, como não. Bebo óleo de coco, eu passo no cabelo, passo na pele, passo em tudo. Quase tudo. E agora eu vou mostrar para vocês essa pomada que eu uso para modelar os cabelos, que é da Coifer também. Ela é uma pomada muito boa, muito consistente. Ela modela o cabelo. Ela é pastosa e não deixa oleoso o cabelo. Mas ela permite modelar o cabelo e fazer com que você consiga mexer no cabelo depois. Porque tem umas que você não consegue passar a mão. Tem umas que fica oleosa. Mas essa aqui, ela é bem legal. Como as coisas da Coifer são cheirosas, né? Ela também é muito cheirosa. Então, aqui, pomada modeladora para homens e mulheres da Coifer. É essa que eu uso para modelar o cabelo. Vocês me pedem bastante para fazer vídeo de como eu arrumo o meu cabelo, né? Só que, gente, como vocês veem, eu não arrumo o cabelo, na verdade. Porque eu tenho preguiça de arrumar o cabelo. Meu cabelo está curto. E não tem como eu fazer vídeo de arrumar o cabelo, porque não tenho o que arrumar aqui, entendeu? Mas assim que meu cabelo crescer, eu vou mostrar para vocês como que eu arrumo o cabelo. Eu posso mostrar para vocês como que eu corto também. Não é que eu não queira fazer para vocês aqui. Eu acho que não é interessante, porque eu não gosto de fazer penteado. Eu não gosto de fazer arrumar. Mas eu posso mostrar para vocês, tá bom? Se é o que vocês querem ver, eu mostro para vocês mais para frente. Então, gente, eu trouxe aqui alguns dos produtos que eu uso. Eu trouxe essas, porque esses aqui... Gente, eu estou gaguejando. Eu resolvi trazer esses aqui primeiro, porque eles são bem eficientes e são bem mais em conta do que vários outros que a gente encontra por aí. Eu tenho alguns que são bem mais caros que esses, mas o resultado está ali, igualzinho. Então, não é porque é super caro que vai ser melhor, né? Então você tem que dosar isso, ver o que é bom e usar, independente do preço. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu vou ficando por aqui. Aqui do lado tem as minhas redes sociais. Se você quiser me seguir, fique com Deus. Se inscreve no canal. Abraço para todos e tchau! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri